Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade, e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu tô falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados, e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo, e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Olá, eu sou o Fabiano Pereira, e essa é mais uma edição do Agenda 21 nas Eleições, uma iniciativa da UCIP Pira 21 Piracicaba Realizando o Futuro, em parceria com o canal universitário de Piracicaba, TV USP e TV Unimap, com a Exalc USP e com a Universidade Metodista de Piracicaba, a Unimap. O objetivo deste projeto é ouvir dos candidatos à Prefeitura Municipal da nossa cidade quais são suas propostas para o desenvolvimento sustentável de Piracicaba, abordando assuntos como sustentabilidade, meio ambiente, mobilidade, segurança, saúde, educação, geração de emprego e renda. Para isso, um grupo de profissionais conduzirá uma série de perguntas sobre esses temas, sempre tomando como base a Agenda 21 do município, que foi elaborada de forma colaborativa por diversos atores sociais, sob a coordenação do Pira 21. O programa está dividido em três blocos de 10 minutos, perfazendo um total de 30 minutos. E para me acompanhar nessa conversa, eu convido o jornalista Caio Albuquerque, da Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, a Exalc, no campus da USP, em Piracicaba, o professor Josué Adão Lazier, que é o secretário executivo da USP Pira 21, o jornalista Reinaldo Diniz, da TV Unimap, e a professora Rosa Moraes, que é a secretária da Agenda 21 da USP Pira 21. O nosso convidado hoje é o candidato Mário Neto, do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mário, nós agradecemos por aceitar o nosso convite, e franqueamos a palavra para que você possa fazer suas considerações iniciais e se apresentar para quem nos assiste. A palavra é sua, por favor. Eu agradeço a oportunidade de ter um espaço para a gente falar sobre os nossos projetos, sobre o que a gente pensa, e queria deixar aqui uma mensagem de que nós não éramos envolvidos em política partidária, nenhum do nosso grupo, e recebemos esse convite para apresentar algo diferente para a cidade, em termos de gestão de propostas e de atuação política. Então, reunimos esse grupo de profissionais de diversas áreas, que são médicos, doutores em ciências de esporte, doutores em economia, de engenharia de produção, professores, de diversas áreas, enfim, para a gente poder estudar as cidades, que foi o que nós fizemos, e apresentamos um plano de governo com fundamento, com estudo, com princípios, e baseado nisso, vendo as necessidades da cidade, em todas as áreas, apresentamos o nosso plano de governo, que está registrado no TSTE. Muito obrigado, Mário, pelas suas considerações iniciais, e nós queremos começar conversando sobre meio ambiente, e para isso, eu convido para a primeira pergunta, o jornalista Reinaldo Diniz. Obrigado, Fabiano, seja bem-vindo, candidato, Mário Neto. Gostaria que o senhor falasse os seus planos para combater o desperdício de água captada aqui em Bracicaba, que hoje é superior a 50%, tendo em vista as dificuldades financeiras do SEMAI. Então, Reinaldo, eu enxergo o seguinte, a parceria público-privada, esse instituto, ele veio para desonerar o poder público de algumas áreas, para que ele tivesse mais capacidade de investimento. E o tipo de contrato que foi feito, pelo contrário, ele onera o poder público mais ainda, que é o SEMAI, que é a autarquia, e ele tira o risco da iniciativa privada. O SEMAI arca com todo o custo. Ele acaba não tendo capacidade de investimento para tirar toda essa perda de água de mais de 50% que você mencionou. Então, o SEMAI hoje já tem capacidade de investimento por um contrato mal feito. Ele arca com o custo desse contrato. Então, esse contrato tem que ser revisto, para que o SEMAI volte a ter capacidade de investimento. Precisa também de uma atuação política para que o sistema cantareira libere a água necessária que venha para cá. Recentemente, teve uma decisão da Justiça que precisa equilibrar o comitê da Bacia PCJ, porque ele não defendia realmente os interesses da sociedade. Então, para que a sociedade seja melhor representada e que a Sabesp não entre como representante da sociedade civil, porque era totalmente interessada no assunto e isso acabava desequilibrando as propostas. Então, existe hoje uma decisão da Justiça para reequilibrar, colocando mais pessoas na sociedade civil para descender os reais que têm necessidade da sociedade. E a outra questão é você cuidar das nascentes. É um problema sério, tem que ser rígido nas tomadas de decisões e cuidar do meio ambiente como um todo, em especial das nascentes. Obrigado, candidato. Eu convido agora ainda para falar sobre o meio ambiente o jornalista Caio Albuquerque, da Exalc. Obrigado, Fabiano. Candidato, o mundo inteiro discute a questão climática e a necessidade de ações para combater o aquecimento global. Como é que o senhor acredita que Piracicaba deve agir nos próximos anos para minimizar esses impactos localmente? Caio, como você disse, é um problema global, mas nós temos que fazer as ações aqui, né? Cada formiga no seu lugar cada ação, porque a nação acaba se transformando num grande resultado. E sabemos que Piracicaba é uma das maiores emissoras de gasto político. O que a gente pensa? Nós temos uma política de valorizar mais o prato de pessoas, priorizar mais o prato de pessoas do que o que tem. Então, no nosso plano de governo, tem o aumento de ciclovias. Nos domingos, priorizar totalmente fazer de Piracicaba uma grande ciclovia e em detrimento de carros. Então, esquecer a parte de avenidas para carros e abrir uma grande ciclovia na cidade e levar, inclusive, para áreas peristéricas, exercícios físicos da comunidade que tem, e colocar professores para exercitar idosos, crianças, levar danças típicas de Piracicaba, resgates e brincadeiras da cultura que é a savana. Enfim, nós vamos priorizar o transporte público, priorizar a locomoção de pessoas e não de veículos na cidade. Muito obrigado, candidato. Eu convido agora a professora Rosa Moraes para falar sobre planejamento. Mário, nós temos vivenciado no município um número muito grande de loteamentos irregulares que vem invadindo a área rural e também as áreas de preservação ambiental. Eu gostaria de saber no seu plano de governo o que será feito para solucionar essa situação do município. Professora Rosa, eu acompanhei algumas discussões do plano de retorno. O profissional que foi contratado para se explorar é um grande profissional da área, é reconhecido. A minha filha é mestre em urbanismo e eu acompanho muito essa área. Primeiro, a primeira prioridade é a execução do plano de retorno. Não basta você fazer um plano de retorno bem feito se você não cuida do que foi decidido no plano de retorno, que é a ocupação do solo, e não vendo mesmo os interesses particulares, mas o interesse da sociedade como um todo. Você ocupar os vazios, você cuidar dos recursos, incrementar o futuro que vão ter, cuidar do meio ambiente. Cada vez que você explica a cidade com um deslocamento mais distante, toda a população faz esse custo. O custo da água fica mais alto, você levar a rede de água até lá, o custo da rede de esgoto, o custo da energia elétrica, o custo do transporte, todo esse custo está dividido para todo mundo. Então, a cidade tem que ser inteligente, ela tem que ser conversada com a ocupação dos vazios urbanos e com toda a atenção para que essas áreas periféricas venham para dentro da cidade, ocupando, porque o trabalhador tem que estar próximo de onde ele trabalha, na escola, para os filhos deles, no horário que atenda o horário de trabalho dele, não adianta o trabalhador manter o horário correto para deixar o filho dele, então a gente tem que rever até o horário de escola para dentro do nosso planejamento, isso que a gente foi ver que não bate com o horário do trabalhador. Obrigado, candidato, nós vamos para o primeiro intervalo e já voltamos. mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno independentemente da quantidade de votos é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com o candidato à vice que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o candidato Mário Neto do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E a próxima pergunta será conduzida pelo professor Josué Adan Lazier que vai falar sobre mobilidade. Candidato Mário Neto, é importante retomar um breve comentário sobre o transporte. Temos um fato relacionado à emissão de gases e efeitos sulfas na cidade de Piracicaba e que 60% desses gases são provenientes dos transportes na cidade de Piracicaba. Qual a sua proposta para mudar essa situação e que é crítica porque afeta o clima e a qualidade de vida? Como eu disse, professor Josué, a priorização vai ser do transporte público, então, de tirando carros, veículos, automóveis da rua, a fiscalização nas empresas para que elas cumpram todos os protocolos ambientais e desenvolver políticas voltadas para a ocupação das pessoas nas ruas. Uma política semelhante à que foi desenvolvida na cidade de Nova Iorque. é uma política que ela tem de forma gradual, crescente, gradual, de forma que vá mudando a cultura da cidade. É só dessa forma para que as pessoas não tenham rejeição para esse tipo de política, mas que elas vão aceitando uma nova forma de cultura. Obrigado, candidato. Agora, eu convido o jornalista Caio Buquerque para falar sobre segurança. Candidato, Mário Neto, embora a responsabilidade pelo policiamento e investigação dos crimes seja a responsabilidade do governo estadual, a sociedade entende que a prefeitura poderia ter uma maior participação para melhorar a segurança e reduzir os impactos dos crimes e correntes, por exemplo, do tráfico de drogas, da violência contra a mulher e contra as crianças e também aqueles relacionados ao patrimônio. Na sua opinião, como que o governo municipal pode colaborar e melhorar essa questão? Caio, eu acredito que a polícia, a guarda civil municipal, para ela fazer esse tipo de trabalho complementar a polícia militar e a polícia federal, ela precisa estar bem ocupada, ela não pode entrar nessa seara quando o grupo entra o aparelhado do que o povo diz até. o programa nosso prevê transformar a guarda civil municipal que crescava em paradigma e na melhor guarda do Estado. Para isso, nós temos o filho do comandante Ricardo Sancho, que foi quem criou a guarda civil que crescava, rural, ambiental, feminina, ele fez as maiores inovações da guarda civil que crescava. nós estudamos como funciona as que estão padrão de atendimento, né, e nós pretendemos com investimento fazer a guarda civil municipal e crescada a melhor do Estado. Obrigado, candidato. Agora, falando sobre geração de emprego e renda, eu convido o meu colega jornalista Reinaldo Diniz. Candidato, a qualificação da mão de obra continua a ser problema para a empregabilidade no nosso município, empregabilidade esta, lembrando que foi duramente afetada pelos efeitos da pandemia. Então, candidato, quais suas ações para capacitar as pessoas dentro das expectativas de empregos locais? Nós temos diversos projetos nesta área, né, até com nomes, então, tem o Capacitando para o Futuro, que é capacitar as pessoas que já estão instaladas na cidade, tem outro projeto para atrair empresas para a cidade, empresas principalmente de tecnologia, Piracicaba hoje tem a área de tecnologia apenas na área agrícola, rural, e nós precisamos da agricultura, nós precisamos trazer inovações de outras áreas para a cidade, atrair as empresas de startups, de desenvolvimento. Nós temos projetos para isso também, e só atraindo esse tipo de investimento, Piracicaba consegue evoluir mais em todas as áreas. Temos projetos também de parcerias com o empreendedorismo mundial, outro projeto de desburocratização de criação para a criação de empresas e com o desenvolvimento delas, que vai tirar a dificuldade que tem e as empresas têm junto ao poder principal de resolver qualquer problema. É difícil lá. A prefeitura tem que, o poder público tem que falar como um facilitador, e não como um complicador com o empreendedorismo e com a consultação de empregos. Só com isso a gente consegue fazer gerar o comércio da cidade também. Está tudo interligado, a gente tem que é tudo uma cadeia só com parcerias. Você conversando com os setores da sociedade, você consegue fazer tudo isso girar. Você, o poder público é um parcer. e esse outro da Belice foi o Ministro das Finanças de Portugal. E o poder público tem sim que entrar com o parceiro, ajudando a fomentar os negócios. Tornou Portugal, estive em Portugal em 2011, era um país praticamente espalhido, voltei em 2017 e é outro país. A economia mais conjante da Europa já acabou sendo coordenando todas as finanças da Europa depois. E o pensamento dele é esse. O poder público tem que ser parceiro e comentar o empreendedorismo. Ok, obrigado, candidato. Nós vamos mudar agora o tema para a saúde. Eu queria convidar o professor Josué Adan Lazier para a sua pergunta. Candidato, com relação à saúde, há dados que informam a falta de médicos e técnicos na área de saúde, bem como a oferta de medicamentos e de exames especializados. do que tem sido aí uma realidade nos últimos tempos na saúde pública. Quais são os seus planos para proporcionar um atendimento digno à nossa população? O vice-candidato nosso é um médico, um médico que a equipe do Dr. Adib já tem. E para produzir o nosso plano para a saúde, nós fomos conversar com todo mundo que faz a saúde, todo o pessoal especializado, saúde regional, para saber como funciona em outras cidades, o que funciona, o que é bom em Piracicaba, o que pode ser melhorado, o que tem e não está funcionando e como pode ser aperfeiçoado. E na saúde, nós vimos que você precisa tratar o tratamento preventivo, ele tem que ser implementado na cidade, nós temos que cuidar das crianças desde a escola, então, entre os nossos projetos, está a levar para as escolas médicos, dentistas, psicólogos, vacinação de volta para a escola, como era o criamento, para voltar a alcançar a imunização desejada, interligação de prontuários, então, de modo que cada pessoa que for atendida em qualquer unidade de saúde da cidade, ela tenha o prontuário dessa pessoa que passou por algum atendimento. Isso vai fazer toda a diferença na agilização do atendimento e do medicamento a ser ministrado para essa pessoa. Entre outros, os reais de saúde, temos também o doutor Buzão, que é o nome do projeto, que é um ônibus que vai atender pessoas na área rural e periferia de cada cidade, levando esse atendimento ao correr público que tem que fazer presente. Ele tem que chegar nas pessoas, as pessoas pagam impostos e têm que sentir a presença do poder público, a força do poder público. Ele está presente, ele está devolvendo para a sociedade, retribuindo para a sociedade aquele imposto de parte. Obrigado, candidato. Ainda falando sobre saúde, eu convido o meu colega, o jornalista Caio Buquerque. Candidato, Marinho Neto, sobre a questão da pandemia provocada pelo coronavírus, muito provavelmente a gente vai entrar aí nos primeiros meses 2021 ainda nessa situação, uma certa dose de incerteza. E como é que o senhor pretende dar continuidade ao processo de flexibilização das atividades e ao mesmo tempo evitar o número das contaminações na população do Piracicaba? Essa pergunta foi importante, Caio. É assim, primeiro, é difícil você avaliar a decisão de quem estava no governo. Eu, se eu tivesse, eu faria diferente, mas é difícil avaliar uma decisão difícil, mas nós vamos ter um problema de todos os serviços. Mas eu, eu teria, eu teria copiado modelos que deram certo, desde o início, teria implementado uma teoria de Stanford, que é The Hammer and the Dance, que é você ser rigoroso no início com controle de transporte público e fechar tudo como foi feito em algumas cidades no Brasil também, acho que Florianópolis adotou isso e com muito sucesso. Florianópolis tem uma população superior a de Piracicaba, muito superior, e tem um terço do número de mortos. Porque houve uma parceria com todos os setores da sociedade, foram chamados desde o início para contribuírem com as soluções e lá eles abriram o comércio das seis da manhã às 22 da noite, todo segmentado em horário de abertura e fechamento diferenciado para não dar pico de uso. Então, quando você faz uma coisa bem organizada e com a sociedade participando, a chance de dar certo é muito grande, porque a sociedade compra o projeto do poder público, eles trabalham juntos em consenso. temos também uma demanda reprimida que virá agora com cirurgias emetivas que foram deixadas para mais tarde e que vêm agora para a partir do sistema de saúde. e mais ainda, sequelas pulmonares, cardíacas que são desconhecidas, mas estudos recentes, doutor Roberto Calil e doutor Flávio Jatene têm apontado muitas sequelas de rios, cardíacas e pulmonares que vão sobrecarregar nosso sistema de saúde. a gente tem que estar preparado para isso. Obrigado, candidato. E o Agenda 21 nas eleições com o candidato Mário Neto do Partido Socialista Brasileiro, PSB, vai para um rápido intervalo, mas já volta, não saia daí. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe quais são as funções de um vereador? O vereador faz parte do poder legislativo da cidade. É um representante da sociedade. É ele que elabora projetos de lei que depois vão ser votados na Câmara Municipal. Também é responsabilidade do vereador fiscalizar as ações da Prefeitura, principalmente no que diz respeito ao cumprimento da lei e a boa gestão do dinheiro público. A eleição para vereador é proporcional. Isso significa que nem sempre os mais votados conseguem o cargo na Câmara Municipal. Isso porque o Código Eleitoral prevê a aplicação dos quocientes eleitoral e partidário para esse tipo de votação. O quociente eleitoral é o número de votos válidos dividido pela quantidade de vagas. Por exemplo, se na votação para vereador forem confirmados 9 mil votos válidos e existem 9 vagas, o quociente eleitoral é igual a mil. Para saber o quociente partidário, é só pegar a quantidade de votos recebidos por todos os candidatos do partido e dividir pelo quociente eleitoral. Nessa mesma eleição imaginária, por exemplo, se um partido recebeu 2 mil votos, vai ter direito a duas vagas na Câmara Municipal. Essas vagas vão ser ocupadas pelos dois candidatos mais votados do partido. Estamos de volta com o Agenda 21 nas eleições 2020, hoje conversando com o candidato Mário Neto do Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E o próximo tema a ser abordado é educação. eu convido a professora Rosa Moraes para fazer a sua pergunta. Mário, o ensino municipal que é responsabilidade do prefeito no nosso município é considerado uma referência não só no estadual, mas também no nosso país. Eu gostaria de saber quais os seus planos de governo, não apenas para manter o que se conseguiu até hoje, mas para dar acesso ao ensino público de qualidade para as nossas crianças e nossos jovens. Desculpe, professora Rosa, mas eu vou contestar essa afirmação. Por quê? Porque eu estudei muito a educação e eu venho estudando ela há um bom tempo. Na verdade, nós temos algumas escolas de referência na cidade e não porque Piracicaba tem um método bom de ensino, mas porque as pessoas nessa escola fazem a diferença. o diretor, no caso, a coordenadora pedagógica e os professores. Eles têm um método diferenciado de ensino naquela escola. Por exemplo, a educação municipal é responsável pelo ensino infantil e fundamental o primeiro ciclo. Essa é a responsabilidade do município. E o ensino fundamental em Piracicaba tem uma média mais baixa que Limeira, por exemplo. Limeira tem a média 7,3, Piracicaba 6,8. O ensino estadual aqui em Piracicaba tem algumas escolas realmente de referência, mas a média de Piracicaba é 7,4, a média geral do município. E a intenção nossa é realmente procurar um método de ensino para Piracicaba que Piracicaba seja a referência nacional. Nós podemos dizer, mas existe isso, claro, existe. existe no Brasil escolas que são referências mundiais em educação com índices no PISA superior da Alemanha, Inglaterra, Itália e Espanha. E gastam muito menos do que Piracicaba na educação. Piracicaba gasta, além do limite constitucional, que é de 25%, Piracicaba gasta 29,6% da sua receita, mais o dinheiro do Fundeb, o valor do Fundeb. E tem escola que gasta apenas o limite constitucional e o dinheiro do Fundeb e tem resultado muito superior ao Piracicaba. E que esse ano uma escola pública colocou o primeiro colocado do ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Então nós estudamos o sistema de ensino de Piracicaba e nós sabemos como fazer se tornar referência ao sistema de ensino municipal de Piracicaba, do ensino fundamental e a responsabilidade do município. Obrigado, candidato. Vamos falar agora sobre cultura. Eu convido então mais uma vez o meu colega o jornalista Reinaldo Diniz. Candidato, ao longo dos anos grupos de artistas vêm se manifestando sobre as políticas públicas para o setor cultural. Então eu gostaria que o senhor avaliasse as políticas públicas desenvolvidas para o setor artístico e cultural e como pretende atuar nesta questão. Eu sou muito crítico do desenvolvimento da cultura em Piracicaba e que trabalha junto com o setor de turismo. Eu acho que nenhum nem outro lado está funcionando bem na cidade. Eu sou músico também, como hobby eu tenho a música e acompanho muito. Eu cantava num grupo que foi em 2012, eleito o melhor grupo vocal do estado de São Paulo, um grupo da equipe de Piracicaba e nós nunca tivemos oportunidade de cantar no teatro municipal, por exemplo. A gente apresentava o projeto todo ano e era vetado o projeto. E era o melhor grupo vocal do estado, acima do coral da Unicamp e de outros. Então, acho que tem que ser revisto o acesso da cultura. Eu acho que a cultura tem que chegar nos bairros. Eu acho que não chega uma cultura de qualidade nos bairros. Tem que ser fortalecido esse desenvolvimento de cultura nos bairros com música de qualidade, com o ensino de instrumento, com o ensino de artes cênicas, com o ensino da escrita, de poesia, desenvolvimento de concursos culturais, de poesia, de apresentação de teatro. Piracicaba tem uma cultura rica que está sendo esquecida, de grandes nomes que passaram por Piracicaba. Então, nós pretendemos colocar a Semana da Cultura Piracicabana para a gente sempre relembrar de quem construiu essa riqueza que é Piracicaba e parece que a gente esquece, que a gente está perdendo essa identidade. Então, é um resgate disso, um resgate das nossas festas, um resgate da cultura em bairros como Santana e Santa Olímpia. A gente não pode esquecer, a gente não pode perder a nossa raiz, a nossa identidade. Obrigado, candidato. Eu quero agora convidar para a última pergunta o professor Josué Adano Lazier, que é o secretário executivo do Pira 21. Candidato, com relação a esse tema da santa Trabalhando, Educação e Cultura, acho que é importante pensar que a escola é justamente o espaço de formação do novo cidadão, cidadão que é comprometido com a construção de uma cidadania a partir, então, dos direitos humanos. No seu plano de governo, como seriam tratados esses aspectos relacionados às minorias e que deveriam ser tratadas no âmbito das escolas, sobretudo dos anos iniciais? Problemas tais como relações étnico-raciais, educação ambiental, educação de direitos humanos, educação junto a pessoas com deficiência, portanto, assim, num programa de inclusão, envolvendo, inclusive, questões culturais, artísticas, como o senhor acabou de comentar, transformando, assim, algumas escolas em ensino integral, tudo em conta da turma. Eu acho que o professor Josué foi no ponto. As escolas, elas estão capilarizadas no município e é um grande polo para a gente entregar toda a cidadania, a formação de pessoas, né? Hoje, nós temos uma pessoa não especializada cuidando do esporte na cidade, né? O esporte faz parte da formação da pessoa, ela dá capacidade de decisão, coordenação motora, ela traz diversas partes da formação da pessoa para que ela cresça como um todo, como a cultura colabora com isso, como toda essa parte, a parte da música colabora com a matemática e todos nós sabemos que a criança, ela se desenvolve como um todo. Então, a parte da saúde que a gente quer levar para a escola, a gente pretende entregar todos esses polos de cidadania dentro da escola, formar a pessoa como um todo e trazer a família junto, que a família participe disso. E como as escolas são capilarizadas, é um grande polo para a gente entregar a cidadania e trazer a participação da comunidade. E tudo isso de inclusão que o professor mencionou, a gente começa a trabalhar tudo através desses polos, desse polo de educação, de cultura, de esporte. O projeto nosso de esporte é muito amplo. Quem cuidou desse projeto para nós é um doutor em ciência dos esportes, o Hermes Balbino, que ele foi campeão mundial e vice-olímpico com a seleção da Paula e da Hortência, hoje é da seleção do José Roberto, é um professor da Fundação Getúlio Vargas, uma pessoa que entende amplamente do esporte, da importância do esporte, desde a base até a formação de quem precisar ser atleta, da parte de nutrição. Candidato, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite para participar do Agenda 21 nas eleições. Eu gostaria agora de dedicar um último minuto para que o senhor pudesse fazer suas considerações finais, se dirigindo aos nossos espectadores. Com a palavra do senhor. eu estava lendo aqui o lema do Pira 21, é que a Piracicaba será modelo de desenvolvimento sustentável e um excelente lugar para viver. Eu quero isso para a Piracicaba de verdade, e por isso foi essa decisão difícil de a gente entrar para a política porque é uma decisão que você deixa a sua vida pessoal e profissional de lado para você dedicar um pouco do seu conhecimento para as demais pessoas. Você sai da zona de conforto para levar suas qualificações para atender outras pessoas. E há seis anos atrás, quando eu trabalhava muito ainda na rua, sou funcionário do Judiciário há 36 anos, nós tínhamos cerca de sete comunidades, favelas em Piracicaba. Hoje nós temos oficialmente 58. Poucos anos depois, oficialmente, extraoficialmente nós temos mais do que isso até. Eu fui visitar muitas delas, muitas com esgoto ao céu aberto, como o Lago Negro, Vitória, várias delas, muitas, mais de 500 famílias com esgoto ao céu aberto. Então, será que o Piracicaba está se tornando um excelente lugar para viver? Está cumprindo os compromissos do Pira 21? Ou a gente está perdendo a mão da nossa cidade? Ou a gente vai passar a ter uma cidade para viver no trabalho com o condomínio fechado só? Então, a gente quer o resgate da cidade, o resgate da educação, o resgate da qualificação, a retomada da nossa cidade. E, no nosso entendimento, nós estamos perdendo a mão da cidade. Piracicaba está deixando correr a solto e Piracicaba tem que se envolver mais. Os moradores de Piracicaba têm que saber da importância dos antigos moradores de Piracicaba que fizeram o nome dessa cidade, fizeram, engrandeceram a cidade de pessoas até que não eram de Piracicaba e decidiram ser enterrados aqui e deixar sua descendência aqui, como o Pridente de Moraes, Luiz de Queiroz e os grandes Piracicabanos também, como o Tales Cassano de Andrade, o Subminúcio. Nós temos que honrar toda essa cultura Piracicabana, todo esse nome de Piracicaba e não podemos virar as costas e deixar o poder público correr solto o dia que está correndo e a gente não se envolver. Candidato Mário Neto do Partido Socialista Brasileiro, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nosso agradecimento também à sua assessoria, agradeço aos meus colegas de bancada por esse tempo e agradeço a você que nos acompanhou e mais essa edição do Agenda 21 nas eleições. Lembrando que amanhã tem mais. Um grande abraço e até lá. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa pro seu grupo familiar, que espalha pra sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal pra democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo pra se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita justiça eleitoral a justiça da democracia. E aí E aí E aí